Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Gabriel Leal passando por aqui. E hoje nós trabalharemos com a configuração de impressão, porque às vezes eu vejo que existe uma certa dificuldade em configurar a planilha para imprimir dentro do Microsoft Excel. Então, vamos lá. Eu já estou aqui no Microsoft Excel e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o exemplo da planilha anterior. Você que está vendo essa aula agora, você pode fazer a planilha da aula anterior e você vem para cá e a gente faz a configuração da impressão dela, tá bom? Funciona assim, eu tenho uma planilha onde ela tem um espaço razoável, ela é grande e eu preciso imprimir isso aqui. Eu tenho uma folha de papel A4, tenho a minha impressora e preciso imprimir isso aqui. Não precisa ser colorido, pode ser preto e branco mesmo, não tem problema. Tá, mas qual é o passo? Bom, existem várias maneiras de configurar a impressão, mas aí a gente vai entender aqui o que eu considero a opção mais fácil de configuração. Primeiro, aqui na parte de baixo do Excel, nós temos a barra de status e aqui no finalzinho nós temos três botõezinhos. O primeiro botão é o botão normal, que é como a visualização que a gente já está acostumado a ver no Excel. O segundo botão é o botão layout da página. Eu vou dar um clique nele, olha o que acontece. Você está vendo a configuração onde o Excel está trabalhando com folhas no tamanho A4, na vertical. Então o que ele está fazendo? Como ele não está cabendo numa folha só, ele está jogando uma página seguinte. Se eu fosse imprimir isso agora, sem fazer nenhum tipo de configuração, é exatamente assim que ele ia sair, ia sair em duas folhas, né? Terceira opção, que é a opção que eu mais aconselho a usar, é a visualização da quebra de página. Eu vou clicar lá e no botão de visualização funciona assim. Primeira coisa, você está vendo que eu tenho aqui a área do Excel que está digitada ou que tem alguma coisa e tem a área cinza que é a área que ele não vai imprimir, que ele não vai utilizar. O que eu tenho que entender aqui? Eu tenho que entender que existem essas linhas azuis, tanto as que estão nas laterais quanto essa que está pontilhada aqui. Nesse momento, o Excel está entendendo que isso aqui vai ser impresso na folha 1, nessa parte da página 1, e essa segunda parte será impressa na página 2. Mas no caso, eu preciso que tudo isso fique impresso numa página só. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa linha, vou segurar o botão do mouse e puxar para a direita até o final. Pronto. Nesse momento aqui, você acabou de explicar para o Excel que tudo isso será impresso numa única página. Outra coisa que a gente vai entender é que eu também posso escolher até que parte vai ser impressa. É por isso que temos essas linhas azuis ao redor. Se por acaso eu clicasse numa delas e arrastasse, por exemplo, até aqui, eu estou explicando para o Excel que só vai ser impresso essa área aqui. Isso aqui está lá, mas ele não vai ser impresso. Mas no meu caso, eu quero imprimir tudo, então eu posso arrastar e deixar como estava. Isso vale também para a direita. Se eu arrastasse, por exemplo, até aqui, eu só vou imprimir a área que está colorida. Mas vou voltar ao normal porque eu vou fazer a impressão total. Feito isso, você vai procurar o botão de impressão. Duas maneiras. Você pode usar o atalho CTRL-P ou você pode clicar em arquivo e clicar em imprimir. Em ambos os casos, você será direcionado para cá. Olha que interessante. Nesse momento aqui, ele está te mostrando do lado direito o modelo que isso vai ser impresso. Vai ficar numa folha só, mas ele vai imprimir na vertical. Professor, não é isso que eu quero. Eu queria que ele imprimisse na horizontal. Para isso, a gente vai entender agora que aqui na parte de baixo, nós temos o botão Configurar Página. Dentre outras configurações que nós temos por aqui, é melhor ir direto ao Configurar Página porque a gente vai ver todas as configurações de uma vez só. Vou clicar nele. Dentro da caixinha que abriu aqui, eu tenho as guias Página, Margens, Cabeçalho e Rodapé e a guia Planilha. O que a gente vai trabalhar é com a guia Página. Dentro da guia Página, eu vou escolher a orientação. Se eu quero imprimir em Retrato ou em Paisagem. Eu vou clicar em Paisagem. Eu vou clicar em OK só para vocês verem o que vai acontecer. Olha o que aconteceu. Ele está com o tamanho da folha... Aliás, com o tamanho A4 mais na orientação Paisagem. Só que o tamanho da minha impressão está muito pequeno. Isso acontece por quê? Porque o Excel ajustou na folha vertical. Porém, se você prestar atenção... Eu cliquei aqui de novo no botão Configurar Página. Se você prestar atenção, nós temos aqui Dimensionar. E aqui está 70% do tamanho real. Ou seja, ele não está imprimindo no tamanho que é para ser impresso. Para que ele imprime no tamanho real, eu vou colocar em 100% aqui. Aumenta o número para 100%. Vou clicar em OK só para a gente ver como é que vai ficar. Olha que interessante. Então, nesse momento aqui, eu estou trabalhando com a configuração de impressão em 100%. Do jeito que eu estou vendo aqui, é como ele vai sair. Eu vou voltar lá de novo. Configurar Página. Só que agora, eu vou clicar aqui em cima na Guia Margens. Dentro da Guia Margens, eu também posso fazer aquelas configurações básicas de margem. Superior, inferior, esquerda e direita. E até mesmo o cabeçalho e o rodapé, se você for utilizar. Pode usar aquelas margens padrão, por exemplo, que a gente trabalhou lá no Word, se você quiser. Se por acaso não assistiu as aulas da imagem padrão lá no Word, se quiser, o card está passando aqui em cima. Não vou configurar isso agora. A única coisa que eu vou mudar é isso aqui. Centralizar na página. Eu tenho horizontal e vertical. Às vezes, você precisa que o documento fique bem no centro da folha. Se eu marcar horizontal e vertical, quando eu clicar em OK, olha o que acontece. Ficou exatamente no centro da folha, se houver essa necessidade. Mas digamos que eu quero que ele fique mais em cima. Eu vou voltar lá de novo. Vou em Margens. E vou deixar marcado apenas o horizontal. E vou desmarcar o vertical. E vou clicar em OK. Olha que interessante. Outra coisa que você pode fazer. Vou voltar no Configurar Página. É colocar cabeçalho e rodapé. Diferente de como a gente adiciona cabeçalho e rodapé lá no Word, aqui no Excel é justamente aqui na configuração. Você pode personalizar um cabeçalho e personalizar um rodapé. Nesse caso, eu quero colocar o meu nome no rodapé. Então, eu vou clicar em Personalizar Rodapé. Eu posso escolher aqui na esquerda, no centro ou na direita. Eu vou clicar dentro do espaço da direita e vou escrever meu nome. Vou clicar no botão OK. Vou clicar em OK de novo. E olha que interessante. Apareceu lá no finalzinho da folha o meu nome no rodapé. O que mais eu preciso entender aqui? Bom, como qualquer impressão, você precisa ter uma impressora conectada. E essa impressora tem que estar ligada e com papel e tem que ter tinta. Até aí tudo bem. No entanto, aqui no Excel, você tem a opção Impressora. Você vai clicar aqui na alça e vai procurar a impressora. É claro que ela precisa estar instalada no seu computador. No meu exemplo aqui, eu não tenho nenhuma impressora instalada. Mas eu tenho esse programinha aqui, o PDF Creator. O PDF Creator é um programa que faz uma impressão virtual, digamos assim. Ele converte qualquer coisa para PDF. É muito útil para quem quer imprimir boletos. Inclusive, é provável que eu faça uma aula só sobre esse programa. Ensino a baixar ele e instalar no seu computador. Bem interessante. Outra coisa que eu posso fazer é escolher a quantidade de cópias que eu quero imprimir. Nesse caso, eu só vou deixar uma mesmo. E aí eu vou clicar no botão imprimir. Quando eu clicar em imprimir, como eu ativei o PDF Creator, a minha impressora virtual, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim uma janelinha onde, nessa minha janela, eu vou poder escolher aqui onde eu quero salvar esse arquivo. Aqui na parte de baixo, eu tenho a opção Save. Eu vou clicar. Ele vai perguntar o nome do arquivo. Eu vou deixar o nome que está. Já está na área de trabalho mesmo. Eu vou clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, é bem provável que ele me mostre na tela. Vou fechar aqui essas atualizações que ele está pedindo. Vou minimizar tudo aqui. Está aqui o meu arquivo. Não, não chegou a me mostrar na tela. Mas ele salvou aqui na área de trabalho. Eu vou abrir esse arquivo. E vamos ver como é que ele apareceu aqui para mim. Está vendo? E aí eu poderia salvar isso em qualquer pendrive. Enviar por e-mail. E está pronto a minha impressão, digamos assim. Minha impressão virtual. Claro, se eu estivesse conectado na impressora, eu já teria enviado e já teria saído o papel aí. E se você me acompanhou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like para me ajudar. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Continue me acompanhando aí. E nos vemos na próxima aula.